Loja Giga, mais uma semana aqui no interior shop mostrando pra você ofertas imperdíveis começando com tábua de passar roupa por apenas R$ 39,99 olha essas estampas, uma mais linda que a outra e tem mais ofertas pra você aí de casa olha essas canecas de vidro de caveira com canudo pra você que gosta de ficar na moda na hora de beber água isso mesmo, porque está super na moda essas canecas e aqui no Giga você encontra elas por apenas R$ 14,99 também tem outros modelos claro, só aqui na Giga que você encontra essas e outras utilidades domésticas e tem mais ofertas precisando de espelho pra sua casa e também pra decoração? vem aqui na Giga, olha esse espelho em 3 tonalidades por R$ 84,99 e você encontra a Giga em 4 endereços aqui em Aracatuba, na Anitta Garibaldi em São José do Rio Preto, na Bernardino de Campo esquina com a Silva Jardim e também na Voluntário de São Paulo e em Presidente Prudente, lá na José Foz corre pra Giga, a gigante da economia